Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legende of Dragoon no ultimo episodio a bomba psicodélica ficou pronta mas o Zigg apareceu e destruiu o selo e a gente ainda teve que lutar com o guardião que era o Kraken o Saravan, o Ingler tem que se sacrificar e agora a gente tem que partir para a próxima cidade para tentar impedir o Zigg de destruir o próximo selo então vamos lá caramba cara i vendedores vendedores o o o o vendedores do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, a gente está na parte de trás do... Nossa, vai ser um caminho do caramba. Buco, você... Miranda, você é tão ainda irritante. Os outros estão seguros? Não diga nada. Savan morreu. Buco, as outras criaturas não podem viver sem Savan. Não podemos fazer nada por vocês? Vocês não podem ser salvos com o poder dos dragões? Me responda. Ah, fique quieta. Boa noite. Ih, morreu. Você está brincando de morto de novo? Dá um tempo. Nós podemos encontrar logo. Fechando meus olhos e logo... É, os bichinhos vão ir todos para o saco. E aí? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?